Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Todo mundo consegue me escutar? Pode me confirmar, por favor, aqui no bate-papo. Bom, queria desejar uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Hoje o nosso webinar é com o tema de modelagem física com o Sinscape Product e eu queria agradecer muito a presença de todo mundo que está aqui, respondendo algumas dúvidas. Os nossos webinars são gravados e disponibilizados no nosso canal do YouTube, então daqui a uns dois dias o nosso webinar já está disponível dentro do nosso canal e eu vou estar disponibilizando aqui em alguns minutos o link do nosso canal do YouTube, mas mesmo assim, quando o vídeo é postado eu mando um e-mail avisando que o webinar já está disponível. Também a gente disponibiliza certificado de horas, então assim que o webinar acaba eu já mando um certificado de participação. Em relação às dúvidas, não existe em perguntar se você tiver alguma dúvida aqui no nosso chat, se não se há vontade a perguntar qualquer dúvida que você tenha durante o webinar. e eu também, olha, minha câmera ligou agora, não sei o que tinha acontecido, mas minha câmera só ligou agora. Eu também gostaria de convidar vocês, gostaria de fazer um convite para vocês, que é para o MATLAB ESPO, que ele acontece nos dias 10 e 11 de maio. O MATLAB ESPO, ele reúne engenheiros, educadores, pesquisadores e cientistas para ouvir exemplos do mundo real, ver demonstrações práticas e aprender mais sobre os recursos de capacidade mais recente do MATLAB e do Simulink. Nesse evento ele tem trilhas especiais sobre ensino da engenharia e é um evento totalmente gratuito. Vou estar aqui deixando o link do evento e caso alguém se inscreva para participar, fique à vontade para se inscrever. Estou disponibilizando aqui. Agora eu passo a palavra para o João, que é o nosso apresentador. Mais uma vez, eu agradeço a todo mundo que está aqui, assistindo a nossa apresentação. Tenho um ótimo webinar, eu passo a palavra para você, João. Opa Pedro, obrigado pela introdução, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Podem confirmar aí se o microfone está ok? Ah, legal, o pessoal está falando assim, então beleza. Eu queria agradecer o participante de vocês também aqui, gente, nesse nosso webinar, onde a gente vai estar falando um pouquinho sobre as aplicações do SimScape, sobre o que é o SimScape e mostrando os exemplos de como ele pode ser aplicado na prática. Vou começar aqui compartilhando a minha tela. Vejam aqui se vocês conseguem ver. Confirmei para mim. Ok. Certinho. Então, gente, eu vou começar dando uma introdução para vocês sobre o que é o SimScape. Certo. O SimScape é um pacote de ferramentas do Simulink, que é o nosso ambiente de simulação com blocos, do MATLAB, onde a gente consegue fazer a modelagem física de diversos sistemas físicos multidomínio. Então, a gente consegue montar um esquema, derivar as equações desse esquema automaticamente, aproveitando isso aí tanto no ambiente do MATLAB quanto no ambiente do Simulink. Então, com o SimScape a gente consegue refinar os requisitos desse sistema, descobrir os programas de integração com antecedência, projetar o sistema de controle lógica, otimizar o desempenho no nível do sistema, testar a software embarcada sem protótipo de hardware. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui mais para frente. Então, comparando assim o SimScape com o Simulink, no SimScape a gente consegue fazer uma modelagem física, realmente, enquanto no Simulink a gente tem que fazer uma modelagem mais matemática, usando os blocos e tudo mais. Giuseppe fez uma pergunta aqui sobre qual é o formato de arquivos aceitos para exportar projetos para o Simulink. Vou pedir para o Leandro, que está dando suporte aqui, passar aqui no chat o link no site da Metworks que tem todos esses formatos certinhos que podem ser exportados. Então, falando aqui sobre mais algumas aplicações do SimScape. Esse é um exemplo aqui de, por exemplo, um veículo elétrico híbrido. Opa, acho que a apresentação está passando sozinha aqui. Então, foi modelado essa motorização híbrida com motor elétrico, um gerador, uma bateria e motor de combustão. Então, nesse exemplo também, o SimScape foi usado para testar esses problemas de integração, projetar o sistema de controle e otimizar o desempenho no nível do sistema. Então, como vocês podem ver, um sistema a combustão térmico, sistema elétrico, um sistema de bateria com todas essas ferramentas aqui da nossa família SimScape. Vou voltar aqui um pouquinho para comentar sobre essas ferramentas que tem na família do SimScape. Hoje a gente tem o SimScape Electrical, que é usado para fazer essa modelagem de sistemas elétricos com o SimScape. O SimScape Battery, que é usado para fazer a modelagem de simulação com sistemas de bateria customizados. Então, onde você pode criar células customizadas com os parâmetros de bateria que você vai utilizar. Criar packs de baterias de formatos diferentes, onde vai se adequar o seu projeto. Consegue modelar exaustores e fazer todo esse controle de calor e de carga em cada célula individual da bateria, da bateria completa. Então, tem o sistema completo, sim, para você fazer simulação de bateria. O SimScape Fluids, que é utilizado para sistemas hidráulicos. Não só hidráulicos, mas também pneumáticos. Toda essa parte de simulação de fluidos você pode fazer com o SimScape Fluids. O SimScape Multibody, que é utilizado para simulação física, na parte mecânica mesmo, na movimentação. E o SimScape DriveLine, que é aplicado mais para montação de grenagens, motores e simulações que você pode fazer, por exemplo, para sistemas motores realmente motorizados. Então, falando aqui um pouquinho também sobre mais algumas aplicações do SimScape. Sistema de assinamento, por exemplo, como esse de retroescaladeira com múltiplos cilindros hidráulicos. Onde a bomba fornece a pressão para todo o sistema de atuação, a válvula controla os atuadores e o sistema de controle rasteia a posição de referência. Então, tudo isso aí também você consegue fazer no SimScape. Esse modelo, mais embaixo, que vocês estão vendo, é o modelo dentro do Simulink, utilizando os blocos do SimScape. Então, com toda essa modelagem, tanto do sistema mecânico, com o SimScape Multibody, vocês podem ver aqui em cima, na imagem superior. Onde essa retroescaladeira está totalmente modelada, no Simulink, utilizando o SimScape Multibody. Conjuntamente com o sistema hidráulico, usando o SimScape hidráulicos. Então, nesse aqui, o SimScape está sendo utilizado para fazer o tamanho desse sistema de atuação, para selecionar os componentes hidráulicos, fazer a integração do sistema de teste e fazer o controle desse sistema, incluindo testes com hardware in the loop. Vou falar um pouquinho mais sobre hardware in the loop, um pouquinho mais para frente aqui. Então, algumas key features que a gente tem no SimScape, certo? A gente tem blocos de modelagem física, de básico, mais de 10 domínios físicos diferentes. Por exemplo, mecânica, elétrica, hidráulica, termodinâmica, é um domínio a mais que eu posso citar. Componentes personalizados com a linguagem do SimScape. Então, além dos componentes básicos que você tem no SimScape, que você pode utilizar, você também pode criar componentes personalizados para poder se encaixar com as suas demandas. Tecnologia de solver para sistemas. Então, a gente tem todo um sistema de solucionadores para seus sistemas aqui no Simulink, com o SimScape. Redução de equações simbólicas, manipulação de eventos. Então, você pode trabalhar com as equações também, não só de maneira analítica, como também de maneira simbólica. Solucionadores especializados para simulação em tempo real. Então, todas essas simulações você não precisa necessariamente também apenas rodar e analisar posteriormente. Você consegue fazer essas simulações em tempo real, certo? Utilização de produtos complementares. Sem a conta de licença de produtos complementares. Então, você consegue estar utilizando todos os produtos complementares aí com o SimScape. Suporte para a geração de código C. Então, todos esses sistemas que você está fazendo, a sua modelagem, a sua análise, a sua simulação, você também consegue fazer a geração de código C desse seu sistema para poder você fazer, por exemplo, embarcar esse sistema em um microcontrolador, um Arduino, etc. E testar esses controladores embarcados sem ter protótipos de hardware. E aí a gente entra nessa parte do hardware em the loop. Então, você consegue fazer essa sua simulação utilizando o hardware, certo? Sem ter todo o seu protótipo de hardware já pronto. Então, você consegue fazer, por exemplo, a simulação de um sistema de direção automatizada sem ter toda a sua... utilizar um protótipo físico, certo? Numa pista de teste ou ter o seu carro, por exemplo, totalmente construído. Você pode utilizar tudo isso aí em modelos e ver se o seu protótipo está se comportando da maneira que você espera. Tudo isso utilizando a simulação dentro do ambiente do Simulink. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses domínios aí de modelagem do Simulink, certo? Sobre modelagem física, então, a gente pode falar sobre o modelo de componentes em muitos domínios físicos. Então, você pode montar um esquema, derivar essas equações automaticamente e fazer componentes personalizados com essa linguagem baseada em MATLAB. Então, como eu disse, você pode criar esses seus componentes personalizados, certo? Utilizando a linguagem do SimScape e a linguagem do MATLAB para que isso se adeque aí à sua simulação. Você pode importar modelos e dados. Então, você pode importar um modelo diretamente do CAD ou do SimScape, a Netflix, Spice. Você pode ter as propriedades de fluidos, dados de ligação. Então, tudo isso você pode importar diretamente para o Simulink utilizando as ferramentas do SimScape. E aí, inclusive, tem essa compensação que você pode ter da fidelidade do modelo e da velocidade da simulação. Então, com as ferramentas do SimScape, você pode fazer essa sua simulação o mais específica possível, certo? Ou específica o suficiente para a sua aplicação, mas sem sacrificar a performance dessa sua simulação. Falando também um pouquinho sobre essa parte de redução de equações simbólicas, certo? Você pode fazer redução de índice, eliminação de variáveis, temos tecnologias de solver para sistemas físicos. Então, você pode calcular o estabilidade de maneira consistente, utilizar esse solver em Cristo, fazer uma simulação rápida em tempo real. Esse tempo real é importante para fazer essa simulação de hardware em the loop. E personalizar esse solver para a sua aplicação que você está utilizando. Temos também ferramentas de registro em log e visualização. Então, você pode registrar e plotar todos esses dados que estão sendo gerados pela sua simulação. Você pode fazer toda essa animação 3D de seus sistemas mecânicos, como você pode ver ali no Mechanics Explorer, que vem com o SimScape.Body. E você pode fazer análises específicas da sua aplicação. Então, análise de fluxo de carga, análise harmônica, análise de perdas elétricas, se você estiver simulando o sistema elétrico, análise de cargas mecânicas, se você estiver utilizando o SimScape Multibody. Então, tudo isso você consegue fazer essa simulação precisa utilizando o SimScape no invés do Simulink. Além do mais, temos esse suporte para a geração de código C, que eu comentei. Então, você pode fazer esse seu controlador embarcado sem necessariamente ter o seu tratótipo de hardware já pronto, certo? Alterar valores de parâmetros do sistema físico sem regerar o código. Então, você pode estar alterando seu sistema, mudando parâmetros e tudo mais, tudo em tempo real, sem que seu código tenha que ser gerado novamente. Ok? Além do mais, a gente tem bibliotecas personalizáveis, né? Nessa interface de usuário, onde você consegue expor parâmetros-chave, fazer links para a biblioteca central para simplificar a manutenção desse seu sistema que você modelou. Além do mais, você consegue também fazer a proteção desse seu modelo para quando você for compartilhar. Então, você pode gerenciar quais parâmetros vão estar expostos, compartilhar versões somente de leitura, com proteção por senha. Então, quando você compartilhar esses seus modelos, você não necessariamente precisa estar disponibilizando todos os passos que você utilizou para poder fazer modelagem. Você pode proteger camadas desse seu modelo, certo? Então, se você estiver fazendo um modelo com tecnologia, por exemplo, que você não quer espalhar, você não possa, você pode fazer a proteção desse modelo para quando você for fazer o compartilhamento. Uma ferramenta bacana que a gente pode falar sobre o Sinscape é o OnRamp. É um tutorial interativo e individualizado para você começar a usar o Sinscape. Então, como funcionam esses OnRamps? São tasks que você vai estar seguindo, são exercícios, realmente, desde o básico, do zero, onde você vai estar começando a usar o Simulink, o Sinscape, as ferramentas específicas do Sinscape, certo? E passando até o avançado, onde você vai ter o domínio completo de todas essas ferramentas aí, tudo isso através do OnRamp. Então, a gente pode falar um pouquinho sobre esses domínios que o Sinscape consegue trabalhar. Então, a gente consegue ver bibliotecas de elementos físicos, como, por exemplo, mecânica, hidráulica, elétrica, como eu comentei mais cedo. Mas aqui também tem mais alguns exemplos que vocês podem ver. Modelos térmicos, modelos fluidos, modelos de gás. Então, você consegue fazer tudo isso utilizando esses produtos complementares do Sinscape para modelar sistemas mais complexos, certo? Então, uma olhadinha aqui em modelagem de sistemas mecânicos. Você consegue fazer modelagens básicas, por exemplo, como massa emulano amortecedor. Você consegue ter toda essa simulação da fricção. Movimento translacional ou rotacional. Todos esses mecanismos você consegue ver, como engrenagens, por exemplo. você consegue combinar esses componentes para criar sistemas reutilizáveis. Então, você não necessariamente precisa modelar tudo do zero todas as vezes. Se você fez um sistema de amortecedor com massa-mola, por exemplo, você pode salvar esse sistema combinado e utilizar ele várias vezes. Se você estiver utilizando, por exemplo, uma modelagem em sequência, em série ou em paralelo para fazer todo tipo de simulação. E você pode combinar isso aí também com o Sinscape DriveLine e o Sinscape Multibody para simular sistemas mais complexos. Como eu falei, o Sinscape Multibody tem toda essa simulação para sistemas mecânicos e o Sinscape DriveLine tem todas essas simulações a mais, ferramentas para engrenagens, correias e tudo mais. Aqui é um pouquinho dessas funções do Sinscape Multibody. Então, a gente tem blocos de envio para identificar vários corpos na mecânica 3D com a mecânica unidirecional, blocos rotacionais, transatlacionais. Você pode usar esses blocos de junta em paralelo. Temos também páginas de documentação muito bem documentadas, com práticas recomendadas. Então, todas as ferramentas do Sinscape, seja do Multibody, seja do Sinscape Electric, seja do Sinscape Hidraulic, todas as ferramentas do Simulink, inclusive, temos páginas com documentação complexa e realmente completa para todos os usos e aplicações que você pode ter com cada um desses blocos. Mais algumas informações, então, sobre interface de conexão e posição. Então, você consegue passar essas informações de posição, de juntas do Multibody, para a rede do Sinscape. Então, o deslocamento é definido por um sinal externo para uso com modelos do Multibody. Passando também um pouquinho para a modelagem de sistemas elétricos. Opa, o Celso falou que meu som está falhando. Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilamente ou realmente meu som está com problema? Tem gente falando que está normal. Enfim. Celso, pode ser que o problema de som seja da transmissão. Então, se você quiser desconectar o áudio do computador e conectar novamente, pode ser que ele volte. Mas vamos continuar aqui, então, falando sobre essa modelagem para sistemas elétricos. Então, a gente tem uma biblioteca com a fundação de elementos elétricos básicos, como resistores, capacitores, indutores, diodos. Então, todos esses elementos você pode combinar para criar modelos e componentes personalizados. E usar esse Sinscape elétrico para criar modelos mais complexos. Então, como vocês podem ver, esse aqui é um modelo do Sinscape elétrico, um exemplo, certo? Você pode ver que ele tem todas essas representações como você vê no sistema elétrico convencional. Então, aqueles que você vê em livros mesmo, certo? Então, tem os diodos, resistores, certo? Capacitores, indutores, tudo isso vai ficar com essa mesma... com essa mesma carinha aqui. O Giuseppe fez uma pergunta. Se é possível montar uma planta industrial ou uma usina nuclear completa? É possível, sim, utilizando essas ferramentas do Simulink e do Sinscape, você consegue fazer todos esses tipos de plantas simulados, como eu falei anteriormente. Do mais simples, para poder você fazer realmente só a aplicação que você está tentando simular ou validar, é o mais complexo possível. Então, você consegue utilizar essas ferramentas do Simulink e do Sinscape, tanto as prontas já para poder simular, tanto utilizar essas ferramentas personalizadas que você pode criar utilizando o código para ter essa aplicação. Então, você consegue montar uma planta industrial, uma usina de maneira completa. inclusive, tem alguns exemplos já no site da Metworks, no site do MATLAB, onde você consegue ver alguns exemplos de plantas solares, eólicas, para ter alguns exemplos de aplicação. Continuando aqui também, falando sobre um pouco de sistemas hidráulicos. Você consegue utilizar essas bibliotecas de elementos hidráulicos do Sinscape hidráulicos, com orifícios variáveis ou fixos, câmaras de volume variáveis, conversores hidromecânicos, e novamente, combinar esses elementos para criar modelos personalizados, com o Sinscape Fluids para criar modelos mais complexos. E, assim, não só isso limitado para os sistemas hidráulicos, como também para sistemas pneumáticos. Então, a gente tem exemplos aqui, por exemplo, uma biblioteca de gás específica. Então, a gente tem diversas bibliotecas nessas nossas ferramentas do Sinscape. Então, temos uma biblioteca específica para gás, por exemplo. Então, a gente consegue ver esses exemplos de elementos pneumáticos, como, por exemplo, orifícios variáveis e fixos, câmaras, conversores pneumáticos mecânicos, como pistões, por exemplo. Então, novamente, você consegue combinar esses elementos para criar modelos personalizados, especificar propriedades de gás para todo o circuito pneumático, certo? Incluindo calores e viscosidades específicas desses fluidos, e simular também a pressão e efeitos térmicos. Então, tudo isso você consegue fazer com esses Sinscape Fluids. Falando também aqui sobre sistemas térmicos, então, a gente tem essas bibliotecas de elementos térmicos básicos, falando sobre massa térmica, transferência de calor, condutora, convectiva e radioativa, a temperatura e fluxo de calor. Você consegue modelar esses efeitos térmicos em sistemas de fluidos sólidos e não fluidos, e projetar algoritmos de controle. O Simulink tem essas capacidades realmente bem completas para poder você fazer esse sistema de controle, e com essas ferramentas do Sinscape, você consegue aplicar isso aí, nesses seus sistemas físicos, de maneira bem simples, no ambiente realmente de simulação, onde você não precisa estar aplicando isso aí, é um modelo físico, certo? Para fazer um ambiente de controle, você pode fazer tudo isso aí no ambiente do Simulink. Falando também sobre modelagem de sistemas magnéticos, então, a gente consegue fazer conversores eletromagnéticos, atuadores de força de relutância, relutância variável, e adicionar efeitos magnéticos a sistemas físicos. Então, utilizando todas essas ferramentas aí do Sinscape, a gente consegue trabalhar no domínio eletromagnético também, com essas ferramentas específicas. Falando também sobre sistemas de líquidos térmicos, então, a gente tem modelos de fundação aí para sistemas de líquidos térmicos, como transporte, câmara, conversores mecânicos, fontes, sensores, e, além do mais, falando sobre isso que eu já comentei, mas é sempre bom se alientar, temos esse código de linguagem de Sinscape fornecido para todos os blocos. Então, as leis de conversão são claramente documentadas, com código-fonte, e você consegue criar esses seus blocos customizados com suas próprias leis de conversão, certo? Para trabalhar da maneira específica que você precisa. Essa é uma ferramenta legal de se comentar quando a gente está trabalhando com o Sinscape, porque, como vocês viram, a gente tem diversos domínios, eletromagnético, domínio elétrico, domínio térmico, então, a gente consegue fazer essas conexões com estilos de linha distintos para esses domínios. Então, a gente pode ter cores consistentes para esses domínios que a gente está trabalhando, inclusive domínios personalizados. Então, vocês podem ver, a gente pode ter as linhas azuis representando o domínio elétrico, linhas marrons representando domínios hidráulicos, essas linhas acinzentadas para representar o domínio magnético. Então, todos esses domínios que a gente está trabalhando com o Sinscape, como eu comentei, é um sistema multidomínio, então, a gente vai constantemente estar trabalhando com diversos domínios ao mesmo tempo, é muito interessante a gente ter essas aplicações para ter realmente uma organização maior do nosso sistema que a gente está trabalhando. A gente tem também essas ferramentas para o editor de blocos, no diagrama, no Simulink, que são muito úteis para facilitar a nossa vida realmente quando a gente está modelando. Então, a gente tem dicas visuais quando a gente quer conectar portas incompatíveis, como, por exemplo, um diodo com um orifício hidráulico. Temos conexões automáticas com o DropOnline para blocos de duas portas, então, se você pegar esses blocos e arrastar direto para essa linha, você já faz essa conexão automática. E essas portas físicas e sinais físicos, as portas de saída desaparecem quando estão conectadas. Tudo isso para facilitar a nossa visualização e deixar o ambiente poluído quando a gente estiver trabalhando. Além do mais, também, outras ferramentas para ajudar essa nossa visualização. A gente tem as etiquetas de blocos, então, a gente consegue utilizar isso para poder manter uma organização maior no nosso ambiente do Simulink. A gente consegue fazer etiquetas dizendo que blocos estão trabalhando o quê, que sinais estão passando. tudo isso a gente consegue fazer para melhorar a nossa visualização. A gente consegue fazer filtragem e conversão de unidades. Então, esse íconezinho significa que essa filtragem está habilitada. e a opção de unidade de sinal de saída tem essa opção herdar. Então, quando a gente está trabalhando com saídas de um bloco, por exemplo, físico, em que esse bloco está trabalhando com a massa, esse sinal vai herdar a unidade que a gente está trabalhando de massa. Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com quilograma, esse sinal vai herdar a unidade de quilograma e vai aplicar essa unidade para todo o seu sistema. Isso falando sobre todos os domínios. Então, se a gente estiver trabalhando com um sistema elétrico, a gente vai herdar unidades como ohms, volts, watts, amperes. Então, tudo isso a gente consegue trabalhar com essa conversão automática no Simulink. Como eu disse, a gente consegue modelar esses componentes personalizados, como atuadores, válvulas, acumuladores, em todos os domínios do Syscape. Então, domínio térmico, mecânico, elétrico. Então, quando a gente não tem um bloco já específico para aquela atuação que a gente quer utilizar, a gente modela um específico para aquilo que a gente precisa fazer. A gente também tem capacidades ótimas para a revisão de dados da nossa simulação. Então, todas essas variáveis que são trabalhadas no Syscape, no Simulink, são salvas no MATLAB. Então, toda essa estrutura fica baseada na hierarquia do modelo. Tanto valores, tempo, unidades, medida. Então, tudo isso vai ficar salvo no nosso ambiente de trabalho do MATLAB. E a gente pode usar esses sensores somente quando esses sinais forem necessários. Então, scopes, feedback de sinais, tudo isso a gente consegue puxar diretamente do nosso sistema, certo? Para poder fazer essa análise se a gente quiser. mas também, se essa análise não for estritamente necessária, todos esses dados ainda assim vão estar salvos no nosso ambiente de trabalho do MATLAB. Além disso, a gente consegue revisar esses resultados no Explorer do Syscape. Então, a gente tem essa vista de árvore onde a gente consegue navegar entre a hierarquia desse nosso sistema e, através disso, a gente consegue ver todas essas propriedades, certo? E todos os dados que a gente obteve com a nossa simulação. Então, a gente pode ter menos blocos do nosso modelo, como bloco de scope e análise de sinais e a gente consegue fazer essa análise de maneira mais eficiente utilizando o Explorer. Também temos o bloco de análise de espectro onde a gente consegue fazer essas medições de rastreamento, análise com cursores, localizadores de picos, então a gente consegue ver onde essa nossa medição está tendo picos, analisar a distorção, analisar canais, o CCDF, com outros toolboxes que a gente tem disponíveis. Então, tudo isso a gente consegue fazer essa análise diretamente com blocos do Simulink. Dito isso, então, essas ferramentas, essa apresentação é breve das ferramentas que a gente tem no Simulink, vocês conhecerem o que é o Simulink, o que ele é capaz de fazer, então a gente vai abrir aqui um exemplo, certo? Alguns exemplos mostrando para vocês as aplicações do Simulink. Então, se vocês tiverem perguntas e tudo mais nesse momento, vocês podem ficar livres para perguntar. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui o modelo que eu vou mostrar para vocês. o que é 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 o que é. Eu vou pedir para o Leandro passar para vocês aqui no chat O link desses exemplos que eu estou abrindo Para vocês que já têm acesso ao MATLAB ou acima o link Já quiserem estar assistindo isso aqui ao mesmo tempo Vocês podem ficar à vontade Então eu vou abrir aqui Certo, conseguem ver minha tela do MATLAB? Legal Então, copiando esse comando aqui Que vai estar nesse link que o Leandro vai passar para vocês A gente vai abrir diretamente esse modelo do Simulink Que está no exemplo Então, esse é um sistema básico Um modelo básico de um sistema massa-mola-amortecedor Certo? Deixa eu tirar aqui Certo? Esse nosso sistema A gente tem uma comparação nesse nosso modelo De um modelo do Simulink Normal De um sistema massa-mola-amortecedor E um modelo utilizando as nossas ferramentas do Sinscape Certo? Então vocês podem ver aqui Esse nosso modelo utilizando as ferramentas do Sinscape É muito mais compacto Muito mais simples na visualização do que o nosso modelo do Simulink Vamos dar uma passadinha aqui então Como está funcionando o nosso modelo massa-mola-amortecedor no Simulink A gente tem a nossa massa Que está passando pelo nosso integrador Certo? Passando de volta aqui pelo nosso amortecedor E passando novamente pelo nosso novo integrador Para poder fazer a nossa constante da nossa massa Certo? Então se a gente fizer a visualização desse modelo Aqui a gente vai ter toda a simulação de como que essa nossa massa-mola-amortecedor Vai se comportar em relação ao tempo Já no nosso modelo Sinscape A gente tem uma representação muito mais visual De como funciona esse nosso modelo Então a gente tem aqui um bloco de referência Então para como a gente está modelando o sistema físico A gente precisa ter uma referência inicial Para poder fazer a nossa medição Certo? Temos nossa mala Nossa mola Perdão Nosso amortecedor E a nossa massa Então esse é o nosso sistema massa-mola-amortecedor Bem simplesmente representado aqui Esse nosso bloquinho aqui Que temos É o nosso sensor Simplesmente para levar A nossa Nossos dados Para o nosso scope Para a gente fazer a medição posteriormente Então a gente tem aqui nosso bloco de função Nosso solver Para poder solucionar nosso sistema físico Nosso Sinscape Temos a saída Desse nosso sistema Temos o medidor de movimento translacional Então esse medidor aqui Que vai estar medindo Como a nossa massa vai se comportar Certo? Ele baseado também numa referência estática E tudo isso Indo para a nossa saída Nosso go to Que vai Do nosso scope Onde a gente vai Ver Representado Essa nossa Simulação Então se a gente rodar A simulação aqui Foi compilada Rodou a simulação de 5 segundos Então quando a gente abrir O nosso scope A gente vê Que a nossa simulação do Sinscape E do Simulink Estão realmente condizendo Em todos os dados Certo? Em todos os pontos Elas estão fazendo a mesma simulação física Então como vocês podem ver O Simulink já tem essas capacidades Para fazer Essa modelagem Mais com os ferramentos do Sinscape A gente consegue fazer isso De maneira muito mais simples E visual Certo? A gente realmente está montando Um sistema máximo Amorquecedor Onde a gente consegue ter Todos esses nossos dados Então esse é o nosso primeiro exemplo Nosso próximo exemplo É um exemplo bem mais complexo Que eu quero mostrar para vocês Certo? Então Deixa eu Abrir aqui também Também Vou pedir para o Leandro passar Esse exemplo aqui para vocês O link Então O exemplo de um carrossel Vamos abrir aqui E Então Como vocês podem ver A gente tem um sistema Muito mais Complexo Certo? Opa Acorda sim Consegui O sistema Muito mais complexo Utilizando o Sinscape Multibody Com diversas juntas Diversas partes móveis Tudo isso aqui Se a gente for Abrir Esse nosso sistema A gente pode ver Todas essas partes Modeladas e conectadas Com Conjuntas Conectores Partes hidráulicas Então a gente está Realmente modelando Com Diversos desses sistemas Do Sinscape Certo? Eu não vou me aprofundar Na modelagem Esse sistema Que é um sistema Bem mais complexo Como vocês podem ver Mas Eu posso fazer A análise dele Então vamos fazer Essa simulação A gente abriu aqui no nosso Explorer Do Sinscape Mechanics Então a gente pode ver Toda a nossa animação De como esse nosso modelo Está funcionando Se comportando Certo? Nossa simulação Está rodando aqui Em background E ao mesmo tempo A gente está tendo O playback De como que isso Funcionaria em tempo real Como podem ver Esse nosso corpo Além de fazer Todo Esse movimento Translacional Certo? Rotacional Ele também vai Levantando Abaixando Então ele vai fazer Diversos tipos De forças Diferentes Nesses corpos Que estão sendo Simulados Certo? E isso Quando a gente Faz a análise Numérica Realmente Então se a gente Vê aqui Os nossos dummies São os bonequinhos Que estão aqui dentro A gente pode ver Como todas Essas forças Se aplicam A eles A cada momento Dessa nossa simulação Então a gente consegue ver Nossa aceleração anterior Nossa aceleração medial Nossa aceleração superior Então a gente consegue ter Essa análise de dados Em todos os momentos Da nossa simulação Em que está Variando No nosso Sistema aqui A gente consegue ter Uma análise mais De perto Inclusive Então a gente consegue Ter toda essa Movimentação Nesse nosso ambiente 3D Para poder visualizar Esse nosso modelo Da melhor maneira possível Certo? Então essa é uma simulação Por exemplo Que a gente pode fazer Para a construção De uma roda de grande Dessa Um carrossel Onde a gente pode Descartar A construção De um protótipo físico E já passar Direto para essa simulação Onde a gente vai ter Todas essas Essas variáveis Analisadas Certo? De maneira perfeita Inclusive vocês podem ver aqui O balanço Também está sendo simulado Então toda essa simulação Está sendo feita Como eu comentei anteriormente O mais preciso Possível Para manter Essa simulação Da sua aplicação Então você pode simular Da maneira mais precisa Ou de uma maneira Mais simplificada Tudo dependendo De quão Específica A sua aplicação Necessita ser Isso aqui é o que eu tinha Para mostrar para vocês Do Sinscape Então vou deixar Esse ambiente equilíbrio Para vocês Fazer perguntas Sobre Sinscape Simulink Matlab Então esse ambiente Está aberto para vocês Podem se sentir À vontade Ficar livres Para perguntar E aí E aí Obrigado. O Daniel aqui tem uma pergunta sobre fluidos em duas fases. Qual a sua dúvida, Daniel, sobre fluidos em duas fases? A gente consegue trabalhar também isso aí com o Sinscape Fluids, mas mais especificamente qual que é a sua questão? E o Rodrigo também perguntou se pode ser pelo áudio a pergunta. A gente prefere que seja feita pelo chat mesmo, que a gente consegue manter mais organizado, certo? O Walter perguntou se esses exemplos estão na biblioteca do Sinscape. Sim, esses exemplos que eu apresentei aqui estão todos disponíveis na biblioteca do Sinscape. O Leandro já passou para vocês aqui o link no chat, mas se vocês forem abrir a biblioteca do Sinscape, do MATLAB, toda a documentação no site, esses exemplos aqui todos estão disponíveis lá para vocês. E aí E aí Obrigado. Como, por exemplo, dar uma linha de pipe com quatro bombas de deslocamento positivo de fluido não newtoniano, no caso, com um peso específico diferente de água, e analisar suas pressões, flow e estimular o rompimento da tubulação. A gente consegue fazer, inclusive, eu peguei aqui uma apresentação um pouco mais específica, fugindo um pouco do que eu apresentei aqui, mas vou mostrar para vocês aqui. Vocês conseguem ver. A gente tem essa biblioteca para domínio de fluidos em duas fases, realmente, então a gente consegue trabalhar com parte líquido, parte vapor, parte de vaporização, condensação, cavitação, certo? A gente consegue trabalhar com diagrama de pH, então, diagrama de pressão e entalpia, certo? Esses fluidos, então a gente consegue fazer, trabalhar com isso aí, com fluido no líquido, em estado gasoso, uma mistura, então, trabalhando com essas diversas fases diferentes. Então, aí, líquido térmico, gás, líquido isotérmico, então a gente consegue trabalhar com esses domínios aí de duas fases, sim, também. A Ana quer saber se eu posso mostrar diferentes sistemas que tem nesse exemplo do carro a céu. É uma pergunta interessante. Vamos ver aqui. Eu não sei, assim, especificamente dizer todos os sistemas que vão possuir, mas certamente esse sistema aqui, ele possui esse escape multibody para poder fazer toda essa modelagem e simulação física do sistema, certo? Vamos voltar aqui, ó, para fazer essa análise, calma aí. Está aqui, então vamos lá. Esse mecanismo configurator, por exemplo, é um bloco do Sinscape Multibody. Vamos abrir aqui. Base, alinhamento, tudo isso aqui é do Sinscape Multibody, certo? Isso aqui já é uma junta do Sinscape Multibody. Vamos entrar no exemplo aqui mais específico aqui, ó. Esse atuador hidráulico está no Sinscape Hidráulics, certo? Vamos entrar um pouquinho mais na roda. Isso aqui são todos os exemplos do Sinscape Multibody. Como vocês podem ver, a gente consegue ir avançando mais e mais. Esse nosso hub aqui, ó, é uma da nossa biblioteca do Sinscape Driveline. Então, como vocês podem ver, esse exemplo aqui está trabalhando com diversos domínios do Sinscape, realmente. Diversas ferramentas, diversas ferramentas da família do Sinscape. Se há aplicações interfacendo a parte elétrica e térmica, é um exemplo envolvendo esses domínios. Eu não separei nenhum exemplo desse tipo para mostrar aqui hoje, mas há sim exemplos desse tipo. Se a gente for ver, por exemplo, resistentes elétricos para fazer aquecimento de água, a gente tem exemplos dessa maneira, então, interfacendo energia elétrica e energia térmica. Como eu falei, a gente consegue fazer essa análise térmica também do Sinscape Battery, certo? Porque a gente tem todo esse interfacimento da energia elétrica com a energia térmica para poder fazer essa análise da bateria. No formato específico, quanto de carga que ela aguenta, quanto que ela vai esquentar. Então, tudo isso a gente consegue fazer análise também com as nossas ferramentas do Sinscape. O Sinscape consegue modelar escoamento de fluido? Sim, consegue, com o Sinscape Fluids. A gente passou o e-mail aqui para poder receber mais informações. Vocês também, gente, se tiverem perguntas mais específicas aqui com mais informações, podem fazer e deixar o e-mail que a gente entra em contato com vocês depois, tá? Obrigado. Obrigado. Aproveitando aqui, então, esse tempo, vou mostrar para vocês onde a gente consegue, por exemplo, abrir esses nossos exemplos no Simulink. Então, se a gente vier aqui no MATLAB... Vamos voltar aqui. Vamos optar no MATLAB. Abrir o Simulink. Se a gente vier aqui, a gente tem diversos exemplos, certo? Dessas nossas aplicações. Onde a gente consegue, por exemplo, se eu vier aqui e colocar no Sinscape. Vamos abrir aqui. Ó, Sinscape. Temos aplicações específicas do Sinscape DriveLine, elétrico, fluids, multibody. Vamos abrir o Sinscape elétrico aqui, por exemplo. Então, o motor DC é controlado por PWM, um atuador elétrico linear com controle. Então, a gente tem diversos exemplos de controle com o Sinscape elétrico, vamos ver um pouquinho o Sinscape DriveLine. Então, um veículo com tração de quatro rodas, certo? Uma transmissão híbrida de dois modos. Vamos ver um pouquinho aqui o Sinscape Fluids. Uma transmissão hidrostática, um sistema de aquecimento domiciliar. Então, isso aqui é uma aplicação interessante daquela, onde a gente consegue ver um sistema de controle, utilizando também aplicações do Sinscape elétrico com Sinscape Fluids. Vou abrir aqui um exemplo de fluidos. Então, vamos abrir esse aqui mesmo, vai. Então, a gente tem aqui nosso controlador, certo? Se a gente for abrir aqui nosso bloco, a gente tem nosso controlador modelado aqui no Simulink. E aqui nós temos o nosso aquecedor. E aqui a gente está usando nossas ferramentas do Sinscape. Então, aqui, fonte de velocidade angular, uma referência mecânica. Então, a gente tem aqui realmente ferramentas do Sinscape convencional. E aqui a gente tem ferramentas do nosso Sinscape Fluids. Então, a gente tem aqui acumulador de gás, um cano. A gente tem todas essas conexões de fluidos aqui no nosso Sinscape. Vamos abrir aqui nosso boiler, para ver mais a fundo. Então, temos a representação aqui da nossa fonte de calor. A gente vai ter aqui constantes como a umidade, a temperatura do ar e tudo mais. E a gente consegue ver toda essa modelagem aqui do nosso sistema térmico com o Sinscape Fluids. Então, se a gente rodar aqui, inclusive, a gente tem aqui a simulação da nossa rede térmica, na casa. Então, a gente tem aqui diversas salas. Então, como que essa temperatura vai se propagar, certo? Nessas diversas salas. Como nossos radiadores estão funcionando. E tudo isso a gente consegue fazer a nossa simulação. Vamos simular aqui para ver a variação de temperatura. E tudo isso a gente consegue fazer a nossa simulação. E tudo isso a gente consegue fazer a nossa simulação. Aqui eu já dei algumas scopes diferentes, mas vamos abrir aqui a nossa variação de temperatura. Então, aqui é legal. A gente consegue ver, então, a nossa variação de temperatura no ambiente e como esse nosso controlador controla essa temperatura dentro do ambiente da casa, conforme essa variação ocorre, certo? Então, isso é um exemplo bem legal de aplicação de controle com simulink com essa variação térmica. O Walter perguntou se é possível integrar o Sinscape com outros pacotes. É possível, sim, integrar o Sinscape com outros pacotes. Contanto que a gente estiver falando da mesma aplicação, então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com sinais elétricos, então, a gente vai conversar com sinais elétricos. A gente não consegue conversar isso aí com sinais mecânicos, por exemplo, sinais de movimento, sinais térmicos. A gente consegue conversar, sim, o Sinscape com outros pacotes do simulink, contanto que esses dados conversem. E aqui, uma pergunta. Eu tenho um osciloscópio de média pressão na câmara de combustão, porém, eu preciso conectar no MATLAB para fazer o tratamento no tempo real. Minha pergunta é, o MATLAB aceita o protocolo de osciloscópio ou onde posso consultar se existe essa possibilidade? Como eu comentei, o MATLAB e o simulink têm diversas ferramentas de integração com hardware, certo? Onde a gente consegue tanto gerar sinais no MATLAB, na nossa simulação, no simulink, e tratar isso aí para os nossos hardware físicos. Quanto ao contrário, tem que pegar sinais de hardware físico e levar para dentro do simulink. Então, se a gente tiver um sinal de osciloscópio dentro do simulink sendo simulado, a gente consegue levar esse sinal para fora, para trabalhar. E se a gente tiver um osciloscópio realmente conectado ao nosso simulink, a gente consegue também levar isso aí para a simulação. Então, a gente consegue fazer isso aí dessas duas maneiras. Se você quiser algum material um pouco mais específico, vou pedir também para você deixar seu e-mail aí, que a gente depois manda para você esse material, certo? Ok, legal. Ok. Se tiver mais dúvidas, perguntas, observações, sinta-se livre e à vontade, gente, para fazer, tá? A gente está com o canal aberto aí para conversar. E aí A gente está agradecendo aí. Eu que agradeço a vocês pela participação aqui no nosso webinar, né? Onde a gente conversou um pouquinho sobre essas novas, nossas ferramentas do Sinscape. Acho que se ninguém mais tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Como eu disse, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Sinta-se à vontade para entrar em contato com a gente e o Pedrinho aí vai falar mais um pouquinho para vocês, mas também fiquem ligados aí nas nossas próximas apresentações, certo? A gente sempre está trazendo aqui para vocês aplicações do MATLAB, do Simulink, das nossas tecnologias que a gente tem hoje, certo? Então, vou passar aí a palavra para o Pedrinho, se quiser falar mais alguma coisa, gente. Queria agradecer, antes de tudo, queria agradecer a todos pela participação, pela presença aqui no nosso webinar mais uma vez. Estou forçando, a nossa apresentação, ela vai ser gravada, disponibilizada no YouTube. Estou deixando aqui agora, no nosso bate-papo, o link do nosso YouTube e também o link dos nossos outros webinars. Está aqui no nosso chat, se inscrevam nos outros webinars, são temas muito legais, muito... Muito interessante, eu acredito que vai super agrega a todo mundo, alguns assuntos que a gente está trazendo. Então, eu peço para que vocês fiquem atentos à caixa de entrada de vocês do e-mail que vocês se cadastraram para esse webinar. Caso tenha algum problema, pode me mandar um e-mail, pode me mandar mensagem, se existe algum problema, se existe alguma dúvida também, pode estar me mandando mensagem, pode estar me enviando um e-mail. Vai ser um prazer responder a todos. Mais uma vez, eu agradeço. Parabéns, João, pela apresentação. Obrigado, Leandro, também. E muito obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo webinar. E muito obrigado, pessoal.